E agora tá na hora da gente ver em detalhes a visita da nossa Mariana Weicker ao Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Pois é, Edu. Ela foi até lá conhecer um spa que funciona, pessoal, dentro da comunidade. Em um ano como 2020, onde ansiedade, incertezas e inseguranças rondam as nossas cabeças, pensar em possibilidades de relaxamento ou de cuidados consigo mesma, deixam de ser um privilégio e se tornam um aliado na nossa rotina atual. E é por isso que hoje eu tô aqui no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, pra contar a história da Hannah, uma batalhadora que usa os seus conhecimentos pra trazer bem-estar a valores democráticos pros moradores aqui do Alemão. Bom, vim dar uma volta aqui no meio da comunidade pra ver se o pessoal sabe que realmente existe um spa aqui dentro e como seria pra... Olá! Tudo bem? Tudo! Tu mora por aqui? Sim. Tá. Tu sabe... Já foi a um spa alguma vez? Spa? Spa não. Não? Não. E se eu te falasse que tem um spa aqui dentro do Complexo do Alemão, tu acreditaria? Mas o que que tem nesse spa? Tem massagem facial, massagem corporal, limpeza de pele, escaldapés, cromoterapia, tudo. Tá? Tô precisando disso tudo. Tá precisando? A senhora já foi a um spa? Spa não. Vocês já foram em um spa? Não. Não? Conhece spa? A senhora conhece algum lugar por aqui que faça isso? Não. Não? Aqui não. E por que tu não vai num spa fora daqui? Por... por... Muito caro? Então quatro filhos fica muito difícil. Deixa eu te contar, tem um spa aqui dentro e o preço é acessível, viu? Mas é aonde? É ali na galeria aqui. A senhora sobe aqui na Rua Nova? Ali na galeria. Um sozinho? Isso. Vira aqui à direita, sobe a ladeirinha ali, entra dentro da galeria que é lá, o spa da Hannah. A gente tá chegando aqui, ó, numa galeria, tá? E o spa da Hannah por aqui. Tudo bem, Hannah? Oi, tudo bem? Que chique! Muito prazer. Eu queria te dar um beijo e um abraço. Claro. Não pode. Que lindo. Aqui é o teu spa? É, aqui. E aí, bomba? Que bom. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu já tinha um spa. Fazia vendas cosméticos e consultoria de beleza. Tá. Aí, eu evoluí, eu tava fazendo faculdade de estética, eu comecei a matéria de spa-terapia. Me apaixonei. Vamos entrar? A gente pode entrar? Vamos, pode entrar, fica à vontade. Como que as pessoas receberam um spa aqui no complexo? Receberam muito bem. Certo? Ficam muito felizes, ficam encantadas com o spa. Ai, que demais! O pessoal fala que parece até uma casinha de boné. Parece mesmo. Por que que talvez não tivesse, assim, um espaço de acolhimento, de relaxamento pra esse tipo de cuidado pros moradores aqui do Alemão? Por que que não tinha isso até agora? Olha, eu acredito que, assim, ninguém nunca pensou nisso. Mas esse momento de pandemia foi algo que as pessoas investiram mais nessa área. E a área do spa acabou chamando pra essa parte, né, de relaxamento, das pessoas se sentirem bem. E os valores aqui, como é que são? Massagem relaxante na parte das cojas, tá a partir de R$ 49,90. Entendeu? Por quanto tempo de massagem? Meia hora. Ah, o preço é acessível. Bem acessível. Existem mais de 6 mil comunidades no Brasil. E dentro delas, mais de 275 mil comércios e um potencial de consumo anual que pode chegar a 159 bilhões de reais. Ah, tu tem outro trabalho. Tenho outro trabalho. E eu venho correndo pra cá, marco as clientes a partir de 18h30. Isso. E sábado eu passo o dia inteiro, de 7h da manhã, de vez até 9h da noite ou mais, atendendo. E a faculdade? A faculdade tá EAD, né? Tá. Tá totalmente online. Eu troquei uma outra faculdade que eu fazia pela de estética. De que que tu fazias? Eu fazia turismo. Tá. Só que eu não me identificava. E hoje a minha mãe tem visto o meu desenvolvimento, tem ficado muito feliz com isso. Muito, muito orgulhosa. Cadê tua mãe? Minha mãe me apoia pra cá. Minha mãe tá lá na pensão. Ah, ela tem uma pensão? Isso, tem uma pensão. A gente pode ir lá visitar? Claro. Vamos lá, quero conhecer tua mãe. Ah, é pertinho real. É, aqui é a pensão da minha mãe. Pertinho, pertinho. Que legal. Olá, tudo bem? Olá, bom dia. Ai, eu queria abraçar, não pode abraçar. Tudo bem, não pode abraçar. É assim, é assim. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Como é que foi quando ela veio com essa ideia assim? Isso, pá. Como é que foi? É. Primeiro ela tentou outras, né? Ela fez turismo, ela fez artes visuais. Aí ela começou, eu fui um curso de maquiagem e ali eu vi minha filha. E ali no spa, todo rosa, bonitinho, com ar-condicionado, bem gelado, tudo organizado. Não recebeu uma massagem ainda? Recebi, recebi sim. Um dia eu estava muito cansada, muito cansada e eu falei, minha filha, meus pés estão doendo muito. Eu não tô aguentando ficar em pé. Ela falou, vem cá mãe, vamos aliviar essa dor. Como que tá a agenda hoje? Tá lotada, graças a Deus. Que horas o pessoal vai começar a chegar? Já vai começar a chegar agora. Agora? Vamos pra lá que a gente não pode perder cliente. Pessoal, olha que caminho longo, gente. A gente tá tudo em casa por aqui. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? É cliente? Tô bem, cliente. Muito bem-vindo, não quero atrapalhar. Fica à vontade. Agora é com vocês aí. Como é que foi isso pra comunidade, hein? Ah, maravilhoso, né? Não precisa a gente que mora aqui na comunidade descer lá pra baixo. Sim. Se tem ótimos profissionais aqui, né? Exatamente. Por que será que não existia SPA aqui dentro do complexo? Ah, porque tinha muitas pessoas que não tinham vontade de investir aqui por causa da violência. Ah, e faz parte do negócio montar na frente da cliente pra ela ter essa... Esse mexer com todo o sensorial. Exatamente. O SPA é isso. É essa experiência. Tu acha que a partir do Covid as pessoas começaram a investir mais em si mesmas, assim? Por exemplo, ah, o que eu achava meio desnecessário. Ah, não vou gastar dinheiro com isso. E hoje em dia virou muito relevante. As pessoas não tinham como sair, não tinham como encontrar amigos, ver família, começaram a pensar em si, a melhorar. Alguns ficaram doentes, outros procuraram tratamentos. Como que tu sai daqui, se sentindo como, Miriam? Ah, muito bem. Muito bem? Bonita. Ah, maravilhosa. Acariciada, né? É quase um abraço isso, né? Exatamente. Finalizou? Finalizou. Miriam, me conta. Nova mulher? Nova mulher, por fim, bem relaxada. Relaxada. Bom, a Hannah já tá com outra cliente. Bem que ela falou que sábado aqui, ó, é cronometrado. Como ela atende poucos dias na semana, o pessoal se concentra em poucos dias. Andrea, qual procedimento que tu vai fazer? Vou fazer uma limpeza de pele e um peeling. Sempre frequentou spa? A da Hannah, sim. A partir do momento que ela possibilitou esse serviço aqui, eu passei a frequentar. E antes de existir spa aqui no Complexo do Alemão? Não, não frequentava. Eu vi a possibilidade de ter um tratamento de luxo, né? Num local totalmente inesperado. Porque a gente que é mulher, mãe, esposa, empreendedora, a gente se doa muito, né? Então, quando eu pensei nisso, era aquele assim, ah, é um momento pra mim, sabe? Não tem marido, não tem filho, não tem loja, não tem empreendedor, não tem nada. É o meu momento. E aí tu se permite, digamos assim, frequentar o spa quantas vezes no mês? Mas pra fazer o serviço do peeling, uma vez no mês. Às vezes eu venho também pra fazer a sobrancelha. Inclusive, amiga, tá precisando agora. Prontinha. Maravilhosa. Bom, mais uma cliente aqui. Andresa, tudo bem? Tudo bem. A gente pegou bem esse momento de intimidade, né? E a gente tá aqui. É verdade, relaxamento. O que que tu veio fazer hoje? Eu vim fazer uma massagem facial. Tá com a pele boa, hein? Maravilhosa. Bom, Rana, agora que eu já vi o doce na boca de todas as crianças, será que chegou a minha vez? Sim, claro. Será que eu posso provar alguma coisinha assim, um relaxamento? Pode, será um prazer. Vamos lá, então. O que que eu faço? Pode deitar aqui na maca, a cabecinha pra cá. Bom, pessoal, acho que eu também mereci um pouquinho, né? Agora, ó, vou curtir minha viagem. Um beijo pra vocês e até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém.